Música Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Que beijo, beijo, beijo não perca mais Que beijo, beijo, beijo não perca mais Que o amor de palavra Viva a mamãe de vida que iria Que não beija, beija, beija a boca do dia Que beijo, beijo, beijo não perca mais Que beijo, beijo não perca mais Que beijo, beijo não perca mais Eu vou ter esse lar do passado na minha casa Pra malada tirem e ferramenta me pôs Eu achei sem procurar e silêncio de falar Que beijo, beijo não perca mais 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 Quem tem o tempo, a pena pega mais Quem beija, 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 beija mais Quem tem o lado de passar Viver o banho da vida, que viria Quem tem o tempo, a vida, que viria O lado da vida, que viria Quem tem o tempo, a 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 vida, que viria Amor de mar, que amava minha vida, que dia Quem beijo, 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 beijo Quem beijo, beijo, beijo Amor de mar, que amava minha vida, que amava minha vida Oi, tudo bem, viva, tudo bem A gente vive com a população, gostou do meu país excelente Desculpa, 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 desculpa Tô aqui com você, se não quiser, você vai ficar Ele ia cantar com essa sua, que tinha que falar Que amou, que amou, que amou, que amou Que amou, que amava minha vida, que amava minha vida Ai, tudo bem, viva, tudo bem Se derramar, você vai casar também Como um jovem bem, seu coração em mim Vai, tudo bem, viva, tudo bem Vai, tudo bem, viva, tudo bem Ai, tudo bem, viva, tudo bem Se derramar, você vai casar também Como um milhão de vez Meu coração é meu Ele vai ser feliz Vai namorar comigo sim Vem me atrak com essa sua Amém. Amém. Amém.